Oi, oi meus amores! Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo ou nova, já se inscreve, deixa o like pra me ajudar, tá bom? Comenta, compartilha, ativa o sininho pra não perder nada do que eu postar por aqui. Vou gravar aqui a minha rotina quando eu estou aqui na casa da minha avó. Inclusive eu tô em Neópolis, como vocês viram aí, arrumando a bolsa. Aí acompanha tudo aí, tá bom? Agora eu vou dar banho no neném e vou tomar um banho. Ainda tô com a roupa de dormir, ó. E é isso. Bora lá pro vídeo! E é isso. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.